Cinco países africanos vão receber projetos de segurança alimentar e nutricional em parceria com o governo brasileiro e as Nações Unidas. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Patrícia Scarpin, que está no Palácio do Planalto. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Até amanhã as delegações dos cinco países terão reencontros aqui em Brasília. Depois elas seguem para a cidade de Arapiraca, em Alagoas, para ver de perto algumas experiências que deram certo. Sobre esse assunto eu converso com Milton Rondó Filho, que é coordenador-geral de Ações Internacionais de Combate à Fome do Itamaraty. Boa noite, coordenador. Conta pra gente como o governo brasileiro vai poder contribuir com esse projeto de compras governamentais de alimentos. Olha, é um projeto que eu diria completo. Ele prevê tanto a organização da produção, dos produtores, quanto a compra dos alimentos para alimentação escolar, conformando um círculo virtuoso. Nós consideramos que o PA seja talvez o projeto mais emblemático do governo brasileiro nesses últimos nove anos e meio. Portanto, é muito importante poder dividir, intercambiar essa experiência com países irmãos, com países africanos. Em quanto tempo esses projetos devem ser de fato implementados nos países da África? A implementação começa imediatamente. A gente começa organizando a produção, qualificando a produção, para em seguida procedermos à compra. É importante dizer que são nossos parceiros a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, e o Programa Mundial de Alimentos. Então, a FAO organiza a produção e o PMA compra, principalmente voltado para a alimentação escolar. A gente tem vários projetos já em outros países do Sul e fica muito claro que a alimentação escolar é o principal fator de atração do estudante para a escola, principalmente das meninas. Qual que é a importância dessa parceria do governo brasileiro com a ONU nesta causa? A parceria é muito importante porque isso permite que a gente possa efetivamente difundir essa tecnologia social. Evidentemente que ela tem de ser adaptada para cada país, as realidades são muito diferentes. Mas fica evidente que esse arquétipo desse círculo virtuoso serve para várias situações. A gente passa a ver, em primeiro lugar, a criança inserida na família e na comunidade e vê a segurança alimentar da criança relacionada à da família e à da comunidade, de uma forma muito mais completa. E ele visa efetivamente a soberania alimentar, porque é evidente que todos os países têm condições de produzir a maior parte dos seus produtos para a alimentação dos seus povos. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.